Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com essa máscara Inoar, que é a de macadamia. Eu espero muito que vocês gostem. Então gente, já no comecinho do vídeo, já deixa seu gostei pra mim, se inscreve no canal se por acaso você ainda não é inscrito e seja muito bem-vinda. Deixa seu comentário aí abaixo também o que você tá achando desse vídeo. Se você já usou essa máscara, comenta aí abaixo a sua experiência para que a gente possa compartilhar as nossas experiências aqui também, tá bom? Agora eu tô mostrando aí pra vocês a máscara bem consistente, esse pontão de 500ml, muito cheirosa. Ele é bem consistente e é bem potente também. Vocês vão ver o resultado que ela vai dar no meu cabelo. Agora eu vou iluminar o meu cabelo, mexa por mexa. Essa máscara fala no rótulo que ela pode aplicar na raiz, pode aplicar da raiz até as pontas e eu vou iluminar todo o meu cabelo. E aí Pronto, gente, já enluvei todo o meu cabelo e olha já como o cabelo ficou brilhoso só com esse enluvamento. Agora eu vou esperar um tempinho pra máscara agir e daqui a pouco eu já volto. Vou aguardar uns 20 minutos. Já voltei, gente, o cabelo enxaguado. Já tirei a máscara, vocês estão vendo aí como meu cabelo tá incrível. É muito boa essa máscara. Agora eu vou condicionar meus cabelos com esse condicionador da Haskell, que é o de maciez, ele é o de quina rosa. Tem resenha dele aqui no canal também, vocês podem conferir depois de assistir esse vídeo, tá bom? E o que eu gosto desse condicionador é que o pH dele é 3.5. Ele é maravilhoso pros cabelos. E depois eu vou aplicar o meu termo ativado, que é o da Lovel, que é o liso mágico, pra secar meu cabelo e já volto. Tá aí, gente, o resultado final do meu cabelo. Olha como ele ficou, Mara! Eu amei! Então foi isso que eu quis compartilhar com vocês hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho